Todos esses dias esperei Eu vim contando as horas pra chegar Encontro vocês aqui, amigos e irmãos A semana inteira eu fiz só neste lugar De adoração e vida De adoração e vida De adoração e vida Não posso ver meu dedão E vou a companhia levantar E fugir da ocasião que me faz errar E por isso eu vou buscar a paz deste lugar De adoração e vida De adoração e vida De adoração e vida Na 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 Political Na-ra-na-ra-na-ra-na-ra Na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na